Como se já não bastassem todos os desfalques para a partida contra o Criciúma no domingo, o Inter agora tem um possível, muito provável desfalque de última hora. Eu estou falando do lateral Bustos, ele que já não atuou na última partida pelo Internacional, o Gumalo foi o titular, mas a novidade é que o Bustos, inclusive, não treinou nesta sexta-feira. Lembrando, repito, a partida acontece daqui dois dias, acontece no domingo. Isso porque o lateral do Internacional sofreu uma pancada no Clássico Grenal e não está 100%, está sentindo dores. Então, com isso, deve ser desfalque do Inter, aliás, mais um desfalque do Internacional nessa partida contra o Criciúma. Lembrando, o Inter já tem uma série de desfalques, principalmente no ataque. Neste momento, o Inter, que a gente fala tanto, que tem um dos melhores ataques do Brasil, montou uma dupla muito poderosa com o Ener, Valencia e Borré. Nesse momento, o Inter não tem atacantes para essa partida. E agora, então, tem mais esse desfalque muito importante. Bustos, repito, não treinou nesta sexta-feira e deve ficar fora da partida contra o Criciúma no próximo domingo. Mas vamos falar sobre o ataque, que é a principal preocupação. O técnico Eduardo Cudê, inclusive, já falou em coletiva que ele está passando uma enorme dificuldade, um enorme perrengue para conseguir montar o time do meio para frente. Porque o Inter, neste momento, apesar de ter contratado bons jogadores, não está podendo contar com eles. E lembrando, para esta partida contra o Criciúma, o Inter não terá no ataque, obviamente, Borré e Valencia, que estão na Copa América. E, aliás, cabe a nós secarmos a Colombo-Equador para que eles voltem logo. Também não terá a Lário e o Wesley, que estão suspensos. E o Luka. O Luka original, digamos assim. O primeiro Luka, eu não estou falando do Luka Drummond. O Luka também está se recuperando de lesão. E, conforme o Inter informou durante a semana, deve ficar fora dos próximos compromissos. Portanto, o Inter não tem atacantes, ou quase não tem atacantes, para enfrentar o Criciúma neste domingo. E o técnico Eduardo Cudê trabalha com duas hipóteses neste momento. Com duas possibilidades neste momento. A primeira delas é manter o esquema e colocar o Luka Drummond como um homem mais avançado. Como o cara mais da área. Afinal, é um jogador que ainda não teve muitas oportunidades, não atuou na base do Internacional. Mas é um centroavante. Tem mais de 1,90m. Pode ajudar nessas bolas alçadas na área que o Inter tem feito bastante nos últimos jogos. Então, há esta possibilidade. Mas, ao mesmo tempo, o Cudê já disse que vai com calma com este jogador. Que ele subiu para o profissional devido à necessidade do Inter. Mas que ainda teve poucos treinos no elenco profissional. Ainda teve poucos treinos com o elenco principal do Internacional. Então, o Inter vai com calma. Mas, enfim. Esta é a primeira possibilidade treinada. Esta é a primeira possibilidade cogitada pelo técnico Eduardo Cudê. A segunda opção é povoar o meio de campo do Internacional. Jogar com quatro meias. E somente ali com dois atacantes. Com dois jogadores mais avançados. Que, neste caso, seriam Alain Patrick e Wanderson. Mas, aí tem um problema. Porque nenhum deles é um jogador de área. Nenhum deles é aquele típico fazedor de gols. O Wanderson, inclusive, teve já, há um tempo atrás, uma fase que fez mais gols pelo Internacional. Mas, é inegável que, ultimamente, ele não tem conseguido marcar gols. Assim como boa parte do elenco do Inter, que perde muitas oportunidades. Mas, essa é outra possibilidade que o técnico Eduardo Cudê analisa para esta partida. Então, neste momento, há esta dúvida. De colocar o Luca Drummond como titular desde o início. Fazer esta aposta. Já que ele é um homem realmente mais de área. É um centroavante de origem. Um atacante alto. Ou jogar com Alain Patrick e Wanderson como uma dupla de ataque. E um meio de campo mais recheado, digamos assim. De verdade, eu ainda prefiro a segunda opção. Não sei se é uma boa colocar o Luca Drummond, que não teve nenhuma oportunidade na base do Internacional em três meses. Não jogou nenhuma partida. Jogou 12 minutos com o profissional, que não entrou lá muito bem. O que é natural também. O primeiro jogo com o profissional. Mas, eu não sei se é realmente uma boa apostar. Tudo. E um jogador que ainda não teve... Não mostrou grande capacidade e ainda não teve muitas chances. Eu apostaria mais na segunda opção. Mas, essa é a dúvida do técnico Eduardo Cudê para a partida desse domingo. E agora, vamos falar sobre transferências. Sobre contratações. Afinal, a janela abre novamente no dia 10 de julho. E é óbvio que o Internacional já está se movimentando. Já está analisando nomes. E um nome que é muito bem visto pela direção colorada é do zagueiro André Ramalho. Ele que está no PSV da Holanda. E, enfim, isso não é nenhuma novidade. Já foi noticiado, inclusive, há alguns meses aqui no canal. Não é um nome de agora. Mas, o Inter tem uma resposta por parte de André Ramalho. Embora o zagueiro esteja de saída do PSV. Ele que, aliás, está saindo do PSV porque ele quer. O PSV tinha interesse em manter o jogador. Mas, ele acredita que é hora de tomar novos ares. De dar um novo rumo na sua carreira. Ele não pretende voltar ao futebol brasileiro. Por que eu estou falando desse jogador? Porque, nos últimos dias, está sendo muito falado o nome dele. Afinal, agora é normal que nós tenhamos aquelas especulações devido à janela de transferências. Então, eu apurei algumas informações sobre isso. O que eu apurei foi o seguinte. Sim, o Inter busca um outro zagueiro no mercado. Embora o Internacional tenha renovado com o Igor Gomes. Mas, ainda não anunciou. Mas, te afirmo que está 100% certo. Já está renovado. Já está tudo alinhado. O Inter também deve anunciar a renovação do Vitão. Mas, para vender o jogador. O Inter quer segurar o Vitão até o final do ano. Mas, pode já negociar nesta janela de transferências da metade do ano. Repito e não retiro uma vírgula. Vitão tem desejo de deixar o Internacional para ir para o futebol europeu. É um ciclo natural. Ele tem proposta para isso. E ele tem idade para isso. O Inter vai anunciar a renovação. Afinal, neste momento, o Vitão ainda pertence ao Shakhtar. Está emprestado ao Internacional. Então, o Inter não pode vender o atleta sem ter contrato realmente que o jogador pertence ao clube. Então, o Inter vai anunciar a renovação. Mas, o Vitão não deve ficar mais muito tempo no Internacional. Diante disso, o Inter já busca nomes no mercado e o André Ramalho é um dos preferidos. Mas, conversei com uma pessoa muito próxima ao André Ramalho e também com um colega setorista do PSV lá na Holanda. E ambos me disseram o seguinte. Que o jogador não pretende voltar ao futebol brasileiro neste momento. Que ele tem mercado na Europa e deve seguir por lá. Inclusive, um dos clubes interessados no André Ramalho é o Panathinaikos da Grécia, entre outros. Então, neste momento, embora seja um jogador que interessa ao Internacional, esteja em fim de contrato, não envolveria o Inter ter que pagar uma multa, ter que pagar para outro clube, André Ramalho deve seguir no futebol europeu. Esta é a vontade do jogador. Como eu falo diversas vezes por aqui, as coisas podem mudar. O futebol é muito dinâmico, mas a resposta por parte do staff e do atleta neste momento é de que ele deve seguir no futebol europeu. Não somente por ter este interesse, por ter esta vontade, mas por ainda ter mercado por lá. O Inter deve contratar um zagueiro, mas este não deve ser André Ramalho. E antes da gente encerrar esse nosso papo bacana por aqui, de Colorado para Colorado, eu quero a tua opinião. Com essa escassez de atacantes para a partida contra o Criciúma, como é que tu escalaria o Inter? Tira um dia como se tu fosse Eduardo Cudê. Como é que tu montaria o Inter do meio para frente? Comenta por aqui e vamos trocar aquela ideia bacana de sempre. E se tu é Colorado ou até se tu não é Colorado e está acompanhando este vídeo, gostou, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. E muito importante, deixa o teu like que ajuda bastante com o algoritmo por aqui. Um grande abraço, até a próxima, saudações coloradas e tchau, tchau!